Oi pessoal, eu sou a Jaqueline, sou mestrando em Política Educacional pela FIE Unicamp e faço parte do GEPALI. No curso de extensão, junto com a professora Débora Jeffrey, nós organizamos o eixo de Estado, Políticas Públicas e Educação e o eixo Interdisciplinar Cidadania e Direitos. Bom, acho que para começo de conversa é importante a gente pensar e compartilhar com vocês por que esse curso foi pensado, né? Então, ele foi organizado numa ação conjunta do GEPALI com o CONEPA e com o GGTE para a utilização da plataforma MOX como uma plataforma de educação à distância potente nesse sentido da formação. E o princípio do curso é a formação de professores diante do fato de que discursivamente é comum a gente ver nas escolas, muito mais nas escolas do que nas instituições não formais, o discurso de que os professores não estão preparados para trabalhar com africanidades e esse discurso acaba sendo impeditivo para esse trabalho pedagógico. Bom, então o curso, ele vai ter esse princípio justamente com a expectativa, com o objetivo de contribuir para essa formação dos professores, sejam eles em exercício profissional ou a pessoa que é graduada e atua em espaços de educação não formal ou então que é graduada mas atua na educação infantil através da monitoria, né? Um monitor de educação infantil ou então um inspetor de aluno que acompanha as crianças na escola também, mas que tem a formação, né? No sentido de fortalecer essa formação e trazer mais elementos teóricos, práticos que contribuem e enriqueçam essa formação desse profissional. Bom, meu nome é Robson, eu sou professor de filosofia e sociologia no Vadi, Jorge Maluf, na Escola do Matão e Sumaré. Oi gente, meu nome é Iangrid, eu sou pedagoga formada pela Unicamp, me formei ano passado, 2018 e atualmente eu dou aula em uma escola municipal na prefeitura de Aguariú. Meu nome é Thaís Jeremias dos Santos, eu sou professora de sociologia da rede estadual em uma escola, na Escola Dr. John Cheney de Nova Dessa. Meu nome é Edson Fabiano dos Santos, eu sou discente da Faculdade de Educação da Unicamp, estou fazendo minha pesquisa em doutorado na área da educação e fui surpreendido com a notícia desse curso maravilhoso de africanidades pela Estecamp. Meu nome é Luzia de Elrup, eu sou professora de educação infantil da rede municipal de Campinas, da Escola CEI Anitta Afonso Ferreira, no bairro São José. Bom, eu sou a Anacélia Garcia de Sales, tenho 45 anos, sou bancária de profissão, mas de formação, sou pedagoga formada aqui pela Unicamp em 2001 e tenho mestrado em artes visuais. A minha expectativa do curso Educação para as Africanidades, quando eu me inscrevi, era mais para a minha formação profissional. A ideia era eu ter uma visão mais prática e teórica de como trabalhar africanidades na sala de aula, que era uma formação que eu não tive na graduação. Então, era uma necessidade que eu percebia que existia na minha prática por conta de não ter tido uma formação específica para africanidades. Então, eu achava que eu ficava meio perdida ainda em sala de aula para trabalhar isso. Então, quando surgiu a oportunidade do curso, eu vi uma forma de melhorar a minha prática em sala de aula. Minha expectativa com o curso foi de saber como está funcionando atualmente essa discussão sobre as questões afro-brasileiras. Quais são os autores, quais são as temáticas, quais os principais problemas e como levar isso para uma escola pública, em cumprimento da Lei 10.639, de 2003. Como eu me formei no ano passado, eu estava um pouco receosa contra a minha prática desse ano, porque eu iria entrar realmente nas escolas como professora. E aí eu estava assim, ai meu Deus, não quero sair da universidade, mas não consigo pensar em algo para eu voltar para a universidade. Como é que eu vou fazer para voltar? E aí surgiu a divulgação do curso nas redes sociais, nos grupos que eu participo da faculdade. Eu falei assim, nossa, é uma boa oportunidade para mim, principalmente porque era um curso sobre África, que foi o tema do meu TCC. Então, tinha tudo a ver comigo no momento. A minha expectativa foi muito grande, porque eu percebi que era um momento de aprimorar, era um momento de compreender e, ao mesmo tempo, receber mais informações e conteúdos a respeito da temática africana e, sobretudo, África no contexto brasileiro. Então, considerando que nós tivemos um período de escravização de quatro séculos e a abolição está datada há 131 anos, Eu penso que esse curso, ele veio para legitimar, veio para ratificar, melhor dizendo, a decisão de nós cumprirmos a lei 10.639 de 2003. Então, essa expectativa foi grande e imensa e, ao mesmo tempo, eu me senti privilegiado por estar fazendo parte desse grupo e estar colaborando e participando desses eventos que têm ocorrido em relação à nossa cultura afro-brasileira e, sobretudo, às africanidades. A minha expectativa com o curso, inicialmente, é por, acho que, dois motivos me trouxeram aqui. Primeiro que todo mundo vive numa sociedade, vamos dizer, de hegemonia branca, né? E eu, mais ainda porque eu cresci no meio de uma família de migração alemã, então eu fui explicitamente educada para ser racista. Então, quando me dei conta dessas contradições, eu tive que estudar um pouco e tentar superar isso. E o outro motivo é porque eu sou educadora de criança pequena e as pesquisas têm dito que as crianças pequenas aprendem muito rápido, aprendem muito e para toda a vida. E, na escola que eu trabalho, tem muitas contradições. Às vezes, eu não sei se é discriminação racial, se é preconceito, se é questão de classe. Tudo isso está pulsando e eu pensei, eu preciso estudar mais para sair desse lugar de omissão, talvez, e para me tornar uma pessoa e uma professora antirracista, não somente antirracista, mas mais propositiva, de trabalhar, de sair desse lugar do silêncio, né? Como que eu, a princípio, decidi fazer esse curso de extensão aqui da Unicamp de Africanidades? Minha expectativa inicial era fazer uma atualização do tema, que é bastante emergente nos últimos anos, e também servir de base para estudos futuros no doutorado, né? O curso atingiu as minhas expectativas e ele até foi além do que eu esperava. Porque, além de ampliar o meu repertório de conhecimentos em relação à África, em relação à minha teoria, em relação à prática, ampliou o meu repertório cultural também. Por causa dos convidados que foram trazidos, da nossa aula-passeio que a gente fez, do novembro negro que a Unicamp ofereceu, e a gente pôde estar participando também. Então, foi muito bom em todos os sentidos. Bom, a minha expectativa foi mais do que cumprida, né? Os organizadores, né? Mais do que trazer essas questões, eles trouxeram pessoas que estão trabalhando com isso há muito tempo, né? E, inclusive, que proporcionaram o surgimento da lei, né? Então, o curso passou da minha expectativa. O curso, em si, ele superou as minhas expectativas, porque a intenção principal era melhorar a minha prática em sala de aula, mas, a partir do momento que a gente começou a fazer o curso, eu percebi que, além da minha prática, ele também contribuiu para a minha formação pessoal, porque eu tive uma relação com a minha ancestralidade bem mais... transcendeu, eu consegui entender algumas coisas, por exemplo, que ainda não tinham ficado subentendidas. Então, eu acho que a contribuição do curso, ela vai além da ação formativa para a sala de aula. Ela é algo que vai te transformar e vai te educar também na questão pessoal. Então, eu acho que a contribuição, além do profissional, ela também vai para o campo pessoal. E eu acho que o que eu deixaria de recado para o curso é que a gente precisava de uma parte 2, né? Porque todas as pessoas que colaboraram para o curso, que vieram somar com a gente, todas as discussões que a gente fez, ela é um campo tão amplo que a gente precisava, eu acho que, de mais tempo para a discussão. Então, eu estou esperando e aguardando a parte 2 do curso. O curso, para mim, foi realizado de uma maneira esplêndida, porque alguns blocos, temáticas e porque alguns temas foram muito atuais. Nós tivemos contatos com narrativas, nós tivemos contatos com bibliografias e as discussões que ocorreram nos eixos que foram determinados pela organização do curso possibilitou, não só a mim, mas eu acredito que também aos colegas, a compreensão, ainda que não do todo, mas um pouco daquilo que nós esperávamos a respeito de africanidade. Então, para mim, o curso foi muito bom nesse sentido. Eu gostei muito do curso, por vários motivos. O curso é coletivo, tem uma coordenação, tem gente estudando aqui na Unicamp. Isso é muito interessante, porque traz várias pessoas pensando o curso. Ele superou as minhas expectativas. A ideia inicial, para mim, era que eu terei contato com vários textos, tal, assim como foi. Mas o que foi mais enriquecedor foram as pessoas convidadas, as vivências, a prática educativa dessas pessoas. Foi o que superou a minha expectativa, o diálogo, e que culminou com essa superação também, com a nossa visita no Museu Afro-Brasileiro, e depois a nossa visita lá na exposição, lá no Sesc, que enriqueceu mais a discussão, tanto teórica quanto prática, do curso. As expectativas, o curso teve muito êxito, e ele superou essas expectativas, seja no próprio perfil dos cursistas, e o quanto esses cursistas dialogaram com o curso, contribuíram para esse curso, enriqueceram na relação com os professores do curso, com os convidados que contribuíram para as discussões propostas, e com os elementos que eles traziam da prática deles, e contribuíam para esse processo formativo. Além de tudo isso, a gente pôde estudar em casa, através do MOC, da plataforma virtual. Então, quando surgiam dúvidas, eu sempre entrava lá, eu consultava os textos, eu assistia novamente os vídeos, e respondia aos fóruns, respondia às perguntas, às anotações. Então, tudo contribuiu para finalizar o curso de uma maneira muito boa. A plataforma MOC também auxiliou, porque a gente teve um momento que não era presencial, para a formação teórica, que a gente fazia no momento que a gente tinha um tempo reservado durante o período do curso, para realizar as atividades. Então, foi bem interessante a gente ter um lugar também para recorrer, para tirar algumas dúvidas quando surgiam, para fazer o relatório final também, era uma plataforma que está lá todos os textos, os vídeos tirando alguma dúvida, os campos de anotações que a gente foi fazendo ao longo do curso, que contribuiu bastante para algumas retomadas que foram necessárias, tanto no curso, como na minha prática em sala de aula, como até para questões pessoais, para tentar disseminar a informação e o conhecimento para algumas pessoas. A plataforma foi bem importante. Essa possibilidade de estudar presencialmente, e a distância pela plataforma, que é muito legal também, com muito material, com muito vídeo, material didático, isso foi muito legal, gostei muito. Porque a cada aula presencial, você tinha uma possibilidade de textos para estudar, e na sua casa, então você tinha, você vinha aqui no Unicamp, estudava em casa, isso foi muito interessante, e fui registrando, gostei muito disso. Acho que também é interessante nós pensarmos na plataforma Mons, como um instrumento potente nesse caminho da formação, formação profissional também, ou formação inicial. Que contribuição que eu gostaria de deixar para o curso? Dado o momento atual, a conjuntura brasileira, principalmente no campo da educação, essa nossa produção, embora obrigatória, no final do curso, ela é um registro da importância que é esse tema para estudos futuros também, e com essa ameaça de a gente perder tudo o que conquistamos nos 10 anos, 10, 15 anos para cá, é até uma forma de resistência mesmo, de todo esse momento que a gente está vivendo. Então, o que eu acho importante, não só o meu trabalho final, o resultado disso daí, mas só de eu estar presente aqui já é um ato de resistência. Então, eu penso que seja isso a contribuição aí para essa temática. Eu, após terminar esse período de curso, eu espero poder deixar para o curso a nossa contribuição, o nosso legado, no sentido de um pensar, de um sentido epistemológico afro-centrado, afro-brasileiro, sobretudo também, no aspecto da construção do pensamento e do saber. Saber que se constituiu inicialmente a partir da prática da oralidade, de grupos da diáspora, mas que agora nós também temos refletido no meio acadêmico a respeito desses conhecimentos, dessas experiências, e eu quero, pretendo deixar para, como contribuição para esse momento, alguns apontamentos, algumas anotações e reflexões em relação às nossas epistemologias. O que eu espero, né, é que o curso continue sendo oferecido para que mais pessoas continuem tendo acesso a esse tipo de conhecimento que os professores passam para a gente a essa cultura que é muito rica e que um novo curso possa ser oferecido, uma parte 2, por exemplo, do curso, porque é realmente muito bom. O que eu acho que é interessante repensar ou pensar, né, não sei, é a questão de que público, né, um curso desse é destinado, né, e eu acho que um público especial é professores de escola pública, né, de todas as áreas, né, nas escolas a gente não tem, claro, a gente não tem ciência dessa lei, né, e nas escolas os professores não têm a menor ideia da história do Brasil, dessa questão da história do Brasil, né, e é fundamental, né, a gente precisa discutir isso. Uma coisa que eu acho que também é importante pensar na questão da plataforma, os vídeos são muito, para mim, foram bem feitos, né, talvez pensar no segundo vídeo de maneira aprofundada, né, com os textos, e acho que vale a pena pensar na continuidade do curso e numa proposta de um curso aprofundado, né, com direção, inclusive, de escola, coordenadores, né, porque é fundamental, né, e de repente até pensar em projetos de circular pelas escolas, né, eu tenho um projeto particular com música, né, eu sei que outros professores, por exemplo, o Niel, eu sei que tem esse projeto de trabalhar com música brasileira nas escolas, né, porque a gente não tem essa, a gente não tem isso nas escolas, né, então é importante esse grupo pensar nessa circulação pelas escolas de Campinas e região. Textos? Então, eu espero, inclusive, com esse momento, essa finalização do curso, que ele se desdobre no campo institucional, para a gente repensar como tem sido a formação docente nas universidades Brasil afora e o como isso tem se manifestado nas salas de aulas do país inteiro, porque, por mais que o curso tenha acabado agora na sua estrutura, ele continua na plataforma e ele é acessível a todos, né, então ele está lá para que a gente, inclusive, se empodere, cresça, se enriqueça profissionalmente e traga isso, leve isso para a escola, né, para os espaços de formação, para o espaço com as crianças, para que a gente, de fato, promova uma educação que seja antirracista, que seja também afrocentrada, que rompa com esses estereótipos que estão historicamente colocados para a nossa sociedade, tá bom? Então, eu agradeço, né, foi muito, muito importante esse momento, esse ano e esse curso de extensão e eu espero que vocês aproveitem todos os materiais, as videoaulas que estão disponíveis na plataforma. Um abraço e até a próxima! O curso de extensão Educação para as Africanidades, Formação para a Cidadania foi bastante representativo, representativo porque foi uma oportunidade que nós tivemos de trocar experiências, conhecimentos e vivências durante todo o ano de 2019. A participação de professores e professoras atuantes no campo, né, muito diverso da educação, dos movimentos sociais, enfim, é, brilhantou o curso de extensão a uma magnitude extraordinária. Então, quero muito agradecer, eu acho que a participação de todos que colaboraram, né, professores, professoras, educadores, educadoras, estudantes, que certamente é uma experiência que marcará, né, todos nós de forma muito significativa. Essa estruturação do curso por eixos temáticos, portanto, e eixos interdisciplinares possibilitaram um curso flexível, né, flexível, conciliando elementos teóricos com práticos e também com o estudo do meio. Então, eu tenho certeza que essa formação, além de significativa, ela foi, ela se constitui ou parte de um pressuposto de construção de conhecimento ao longo do curso, que culmina, portanto, na apresentação dos pôsteres e na produção do e-book. Então, diante desse fato e de todo o trabalho que os estudantes tiveram e, bem como, os docentes, né, eu avalio que o curso cumpriu o seu objetivo, formar ou educar para a cidadania tendo a temática, a principal premissa que é a formação em africanidades. Então, que possamos, né, vivenciar e relembrar, acho que, todos esses momentos que foram muito importantes para todos nós. Muito obrigada a todos os cursistas, os e as cursistas, aos docentes, do curso e a todos que colaboraram direto ou indiretamente para o êxito desse processo. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto